A chamada silly season coincide este ano na Alemanha com um período pré-eleitoral, tendo em vista as legislativas de 22 de setembro. Com um atraso que rondou os 15% nas sondagens, o candidato da esquerda resolveu atacar a chanceler, líder destacada nas intenções de voto, insinuando que a sua educação na Europa de Leste faz com que Angela Merkel não seja uma apaixonada pela Europa. No mesmo tom, Pierre Steinbrück considerou em Hamburgo que o governo de centro-direita deixou o país paralisado e que Merkel é alguém que parece pairar acima dos partidos ao estilo de um presidente e que a chanceler acredita que pode embalar os alemães nesse sono. Com cerca de 23% nas intenções de voto, o SPD está longe de representar uma ameaça para a coligação dos democratas cristãos, que, com os liberais do FDP, reúnem à volta de 45% do eleitorado. De férias durante três semanas, Merkel nem sequer reagiu à provocação, porque, da esquerda à direita, os comentadores alemães referiram só os propósitos de Steinbrück, como os de alguém que não conhece a história da Alemanha.